Mais um dilema no caminho da SESI. Ou a gente estuda demais e fica, vamos dizer assim, burro, ignorante no aspecto espiritual. Ou se a gente se entrega muito à espiritualidade e fica ignorante, meio avoado das coisas terrestres e materiais. Aí tem que trazer o equilíbrio, por causa do seguinte, se a gente estuda muito, 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 a gente pega o aspecto material, né? A parte da física, da matemática, da lógica. E quer explicar tudo cientificamente e a gente sabe que a parte espiritual não é assim, A mais B, essas coisas. É tudo branco, né? É mais amplo, é mais expansivo. E daí você vai se enveredando muito nos estudos, vai perdendo um pouco o seu vínculo com essa parte, que é a sua parte de energia, a sua verdadeira essência. Agora, se você se entrega demais à parte espiritual, né? Você vai perdendo todo o interesse, né? Por qualquer parte da matéria, do físico. Isso pode trabalhar um pouco também, porque enquanto estamos aqui encarnados, né? A gente tem que viver a experiência aqui. A gente não pode ficar toda hora avoado, ah, é tudo lindo, maravilhoso. Tem que ir com o pé no chão, de vez em quando. E o dilema é esse, é trazer esse equilíbrio. A gente não ficar estudando demais, até perder esse vínculo com a nossa essência. E também não ficar avoado demais, achando que tudo é lindo e maravilhoso. Você vai viver de luz, né? Você vai se alimentar de luz. Viver de prana. Tudo que acontece, você acha que é lindo e maravilhoso e estar lá, tipo, pregando e coisa e tal. Porque de vez em quando a gente perde um pouco, desce um pouco das nuvens e, sabe? Roda a baiana. Alguém me pedir conselho, você já dá um safanão. É por aí. Então, tem que ter esse equilíbrio, que é mais do que salutar. E perceber isso, né? Quando a gente está indo muito de um lado ou do outro. É o... A dica é mais pra... Até porque o próprio caminho do Yoga, eles falam, né? Que é o fio da navalha. Então, é você permanecer ali, ó. É mais um desses aspectos. E sempre, né? A turma está o quê? Ou pendendo para um lado, ou pendendo para o outro. É, os extremos. A gente acha que a gente se encontrar, está sempre nos extremos. Não. Agora que eu estou nessa religião, agora que eu estou nessa filosofia, vai ser só isso aqui. A gente tem que diversificar um pouco e ter aquela visão de cima, né? Não ficar lá embaixo só naquilo. Você olha, opa, como é que está a situação aí? E trazer sempre o equilíbrio. Até porque a ideia é perceber tudo, mas sem apegar-se a nada, né? Uhum. Porque mesmo a gente estando aqui na Terra, estudando as coisas da espiritualidade e tal, a gente ainda está no véu de maia. A gente ainda está... O que é real? Então, longe de... De perceber mesmo a... A verdade absoluta. A realidade, essa coisa. Enquanto a gente está aqui, né? Encarnado. Ficar sempre assim também, com o pé no chão. É importante. É isso. Se gostar do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilhe com a família e os amigos. Gratidão. Gratidão. O pé no chão.